Hoje você vai saber quais são os seis tipos de investimentos que você precisa ter na sua carteira. Não importa se você tem 30, 100, 1000 ou 10 mil reais para investir todos os meses. Do menos arriscado para o mais arriscado, o mais perigoso, mas o que mais pode te dar dinheiro também. Esse vídeo vai salvar sua vida financeira para o resto de 2020. Ai, que festa riqueza em 2020! Olá, meninos e meninas! Bem-vindos a 2020! Desculpa a gritaria que eu estou muito animada. Todo começo de ano eu fico tão feliz porque eu sei que tem uma pessoa nova assistindo a esse vídeo desse lado. Porque esse é um dos vídeos que mais bombam de todo o canal. Onde você investiu seu dinheiro em 2019? Você já seguia as dicas desse canal? Você já estava inscrito? Se você ainda não se inscreveu, já aproveita para se inscrever agora. É tão facinho, é só clicar nesse botão aqui embaixo, aperta lá. Não esquece de ativar as notificações porque senão o YouTube não te avisa que tem vídeo novo aqui. As pessoas falam, Nath, faz vídeo de fundos imobiliários, faz vídeo de ações. Eu falo, meu, já tem! É porque o YouTube não te avisa se você não clicar no sininho. E aproveita já, deixa o seu joinha para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Para a gente conseguir desfoder esse povo que só paga boleto. Primeira coisa que você precisa ter para investir em qualquer um desses investimentos que eu vou te falar aqui é conta em uma corretora de valores. Ah, é claro que você fala isso porque você é patrocinada pela modalmais. Não é por causa disso. A modalmais apoia esse canal porque é ter que falar de uma corretora de valores de qualquer jeito. Eu sou esperta, chego lá no modalmais, eu gosto de vocês. Querem patrocinar o canal? Ah, claro, Nath, você é fantástica. E é assim que as coisas funcionam. Sem corretora de valores você não consegue investir como milionários. Por quê? O bancão não quer que você invista. Ele quer que você pague conta, pague boleto e seja devedor para o resto da sua vida. Então já pega o link que está aqui embaixo, abre a sua conta no modalmais. Até porque eu vou mostrar na tela do modalmais esses investimentos de hoje, tá? Primeiro investimento menos arriscado de todos. Ele já está no canal desde os primórdios, desde 2015, Tesouro Direto. O quê? Tesouro Direto? Mesmo com a taxa Selic a 4,5? Sim. E por que o Tesouro Direto continua sendo um bom investimento? Lembrando que ele é o mais facinho de todos. Ele é o mais conservador de todos. Porque, na verdade, o Tesouro Selic é um instrumento de educação financeira. Como rentabilidade vai ser uma bosta? O quê? A inflação vai acabar sendo maior do que a rentabilidade do Tesouro Selic. Então, realmente, ele só vai ser útil para você aprender e, pelo menos, dar aquela empatada com a inflação. Mas eu continuo indicando o Tesouro Direto como instrumento de educação financeira. Porque na hora que você entrar na tela do Tesouro Direto, lá do modalmais, é isso aqui que você vai ver. Aí a pessoa vai surtar. E aí, o que eu expliquei? É um instrumento de educação. Porque se você olhar para essa tela e não surtar, é porque você ainda não fez o Netflix. Então, aproveita que você não está fazendo nada hoje e já pega todos os vídeos. Para cada tipo de investimento, eu deixei pelo menos um vídeo para você aprender do que se trata. E o Tesouro Direto é o primeiro deles. Qual deles? Tesouro Selic. É aquele que você pode pegar e tirar a qualquer momento. Você não corre o risco de perder dinheiro. Primeira coisa para você anotar. Rendimento da poupança nos últimos 12 meses. Quem colocou R$ 1.000 no dia 1º de janeiro de 2019, no dia 9 de dezembro, ou seja, quase 12 meses, tinha R$ 1.039. Ou seja, deixou Milão lá e ganhou R$ 39. Uma aposta. Agora você vai saber quanto renderam os seis investimentos que eu vou te indicar nesse vídeo. Quem colocou aproximadamente R$ 1.000, porque não dá para pegar R$ 1.000 em Tesouro Selic, porque é uma fração, mas dava para ter pegado R$ 988,81 em Tesouro Selic lá no dia 1º de janeiro. Até o dia 6 de dezembro, essa mesma pessoa teria ganhado R$ 44,40 já descontando o imposto de renda. E importante, quanto mais tempo o dinheiro fica no Tesouro Direto, menos imposto de renda você paga. E lembrando que imposto de renda é só sobre o que rendeu, não é sobre todo o valor. Lembrando que cada aplicação no Tesouro Direto é como se fosse uma aplicação nova. Cada uma que você coloca precisa ficar dois anos para ter alíquota menor. Segundo investimento que você precisa ter em 2020, continua sendo uma boa opção, principalmente para pessoas mais conservadoras. Como é que você sabe se você é mais conservador, moderado ou... Eu já fui conservador, agora sou... Muito agressivo. Lá no modalmais tem um negócio chamado suitability. Vou falar porque isso é bonito. Suitability. Que nada mais é do que fazer um teste para ver que tipo de investidor você é. Então eu fiz do mais conservador para o mais agressivo, justamente para dentre estes 6, você pegar aqueles que mais tem a ver com você e diversificar. Segundo investimento, depois de tudo isso, é CDB. Ainda tem excelentes CDBs que estão pagando muito mais do que a taxa Selic. CDBs de bancos pequenos. Editor, por favor, aproxima um pouco, eu preciso falar um pouco mais baixo. No seu banco você não vai achar isso, porque o seu bancão só vai te oferecer CDB dele mesmo. Quando você vai para uma corretora de valores tipo modalmais, é como se fosse um supermercado. Pensa que você está numa loja multimarca. Numa loja multimarca você encontra várias marcas. Quando você vai na loja da marca, o que você encontra? Só roupas da marca. A mesma coisa, quando você pega o CDB do bancão, ele só vai te oferecer CDB dele mesmo. E é uma porcaria, não rende nada. Quando você vai para uma corretora de valores, justamente porque você tem muito mais marcas lá dentro, você consegue achar coisas muito melhores. Como é que você encontra CDBs lá na plataforma do modalmais? Você entra lá na sua área alogada, coloca lá investir, depois vai lá em renda fixa e já vai aparecer lá CDB. E inclusive você pode colocar quanto dinheiro você tem, mil reais, dois mil reais, cem reais, quinhentos reais e tem valores iniciais. Importante, os melhores CDBs também tem um prazo mais longo. Então esses CDBs que tem uma rentabilidade alta, são mais indicados para quem tem planos de médio prazo. E o valor inicial para você entrar são mil reais. Você vai poder depois colocar cem reais todos os meses nesse mesmo CDB? Não. Porque geralmente os CDBs, eles têm períodos de captação. Eles abrem a porteira e falam E aí ele fecha. Na próxima vez que você for investir, pode ser que você encontre também um CDB a 130 ou 140% do CDI. Ai Natália, mas isso não é perigoso? Será que eu não posso perder meu dinheiro? Todo CDB, LC, LCI e LCA tem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos. O que é isso? Até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, você está protegida. O banco pode quebrar e a corretora não tem nada a ver com isso. Por quê? O modalmais, como corretora, ele é só uma pontezinha entre você e o banco para o qual você está emprestando seu dinheiro. Não precisa ter medo de enriquecer. Exemplo do CDB. Quem pegou um CDB lá em janeiro com mil reais em 9 de dezembro tinha, caramba, mil e cem reais e trinta e quatro centavos. Fala se não é muito melhor. Ai Natália, mas eu nunca mais vou conseguir isso. Na Black Friday tinha CDB pagando 12% ao ano, prefixado. Então, fica de olho, segue o canal e segue a Nat no Insta, porque eu sempre coloco essas coisas lá também, tá? Agora vamos começar a falar um pouquinho mais de risco. Estou sentindo meu sovaco daquela suadinha. Vamos falar de fundos imobiliários. Os novos queridinhos de todos os seguidores deste canal. Fundo imobiliário toda vez que você compra participação em imóveis. Por exemplo, já fiz vários vídeos, vou deixar aqui embaixo a playlist só sobre fundos imobiliários. Você, em vez de gastar dinheiro no shopping, você poderia estar ganhando dinheiro com o shopping, como sendo dona dele ou dono. Eu, por exemplo, sou dona aqui do shopping em Higienópolis. Nossa, Natália, que bilionária. Não, sou dona de uma cotinha. Eu vou lá, através do homebroker do modalmais e compro uma cota no fundo imobiliário e imediatamente já sou dona de uma parte daquilo. Calma que eu vou te explicar. Tem vídeo aqui embaixo para você saber melhor. Mas só para você entender por que os fundos imobiliários são uma boa alternativa de investimento para 2020. No momento em que a taxa Selic começa a cair e começa a ter um certo aquecimento no mercado imobiliário, os fundos imobiliários também começam a ser mais queridinhos. E quanto mais gente procurando o que acontece, eles começam a valorizar. Então, tiveram alguns fundos imobiliários que chegaram a valorizar mais de 50% em 2019. Mas, importante, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Quando a gente fala em renda variável, você corre risco sim. Então, não vai olhar lá, dar o Google, Ah, e fundos imobiliários que mais valorizaram em 2019. E comprar o que mais valorizou, porque a chance de você dar com a cara na porta e fazer uma grande cagada é gigantesca. Você precisa de informação. Eu peguei dois exemplos aqui, só para você saber como é que funciona essa coisa de fundos imobiliários, porque eles não só se valorizam, como eles pagam aluguéis. O último, tá? O que menos menos valorizou. Chama-se RNDP11. Ele valorizou aproximadamente 0,52% em 2019. Cada cota vale, hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo, 955 reais. Então, para todo mundo que tinha uma cota nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário pagou 59,02 reais. Nath, mas isso que ele pagou em formato de aluguéis é mais do que a poupança e do que o Tesouro Selic? É. Entre os fundos que valorizaram, o pior pagou mais, muito mais do que a poupança e também mais do que o Tesouro Selic. E lembrando, não tem cobrança de imposto de renda sobre esses 59 reais que ele rendeu. E o segundo, que menos valorizou, ou seja, o penúltimo da lista, que é o SAAG11. Ele valorizou 2,2%, mas ele pagou em aluguéis 8% nos últimos 12 meses. Ou seja, para quem tinha uma cota que hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, vale 131,70 reais, ganhou 10,96 reais, ou seja, quem tinha esse fundo no ano passado, ganhou, ou seja, valorizou aproximadamente 10,2%. Muito, mas muito mais do que a poupança e do que o Tesouro Selic. Quarto investimento que você precisa ter, vale muito a pena para quem está começando a investir na Bolsa de Valores, ETF. Não vou me prolongar aqui, mas é um fundo de índice. É uma galera preguiçosa? É. O que eles fazem? Eles pegam um índice, tipo o Bovespa, que é também conhecido como BOVA11. ETF você compra direto lá no Home Broker do modalmais, você coloca lá o código que você quer comprar, o valor em reais que você quer comprar e vai lá e compra a sua cota nesse fundo. E por isso a taxa de administração desses fundos dos ETFs é muito mais baixa. Por exemplo, a pessoa que pegou mil reais em BOVA11 em janeiro do ano passado, teria em 9 de dezembro exatos 1.176 reais. Uma valorização de 24,41%. Já alguém que pegou o Divo 11, que é o ETF dos índices das empresas que mais pagam dividendos, ganhou apenas 0,15%. Quem colocou 969 reais em janeiro, tinha 971,20 reais no dia 9 de dezembro. Minha pobrezinha, isso parece horrível. Em quinto lugar, que a gente também já começa a falar de mais riscos, fundos multimercado e fundos de ações. A maior parte do meu dinheiro hoje está em fundos multimercado, em fundos de ações. E os fundos de ações, eles costumam ter muitas oscilações. Fiz um vídeo aqui no canal onde eu peguei indicações do Pedro Rosa e a gente falou de fundos conservadores, fundos moderados e fundos agressivos. Quais foram os melhores fundos em 2019? Se você não viu esse vídeo, esse vídeo está aqui. E para terminar, algo que você precisa ter se você quiser realmente ganhar dinheiro em 2020. Não coloca todo o seu dinheiro nesse último investimento. Ouve o que eu estou falando. Presta atenção! Quanto mais agressivo é o investimento, mais sangue frio você precisa ter. E esse último investimento é o mercado de ações. Mas a minha recomendação não é qualquer mercado de ações. É você seguir profissionais do mercado que já sabem fazer isso. O meu colega, parceiro desse canal, de quem eu tenho muito orgulho, Leandro Martins, ganhou três vezes como o analista que mais teve valorização na carteira recomendada de ações. A carteira recomendada do Leandro Martins valorizou aproximadamente 79,40%. Lembrando, carteira recomendada, você precisa seguir o que o cara está falando. Ou seja, ele vai te dar um call em janeiro, você coloca. No call de fevereiro, você precisa tirar o dinheiro e colocar no novo call. Não é pegar aquela recomendação de janeiro e deixar até o final do ano. Por isso que, se você quer ganhar mais dinheiro, você também precisa não só aceitar o risco que aquilo te coloca, mas também a complexidade do trabalho que vai dar. Nossa, mas tem que colocar e tirar todos os meses. Mas vai, você prefere ganhar os 39 da poupança ou 779 que a carteira recomendada do Leandro Martins deu para quem fez isso a partir de janeiro de 2019? Onde você precisa ter dinheiro aplicado em 2020? Todas as dicas que você precisa, ainda que você nunca tenha investido, ainda que você só tenha 30 reais para começar a investir, agora no Me Poupe. Corre antes que todo mundo veja e você perca a valorização, porque olha, esse ano você vai ganhar dinheiro. Já pega o link e compartilha em todo o grupo da sua família. Eu quero saber no final do ano quem da sua família vai ganhar mais dinheiro. Beijo, corre para o canal e já avisa para todo mundo. Não vai querer ganhar dinheiro sozinho, hein? Tô juro em você. Jobs aljado. Luiz, você já descobriu que você é? Sim, eu já não. Luiz está no meio termo, está se descobrindo ainda. É um jovem rapaz estagiário. Luiz, qualquer coisa que eu não entender você me fala, tá? O Jobs já está experiente.